Olha, pessoal, aqui é o Airbnb que a gente alugou, né, por uma noite aqui em Amsterdã. Só que a moça deixou as coisas dela, ó. Tem uma salinha, tem uma mesinha de computador, tem um piano ali, as nossas malas aqui, a cozinha, né? Olha que charme isso aqui. Aqui, uma mesinha aqui de comer, aqui uma porta que dá pra fora, tem essa visão, né? Tem essa visão. Aqui é uma porta que é máquina de lavar, e aqui vai pro quarto. Ó, aqui no sofá, em cima, tô mostrando só a planta, Ju. E aqui, o ruim é que eu sou um quarto, mas ela tem as coisas dela aqui também. Ó, é que nós dormimos aqui, eu e o Júlio. Não tinha duas caminhas de solteiro. Ó, gente. Tem essa visão. Aqui embaixo é uma rua que é tipo o Bolivar Braguinha, que não passa carros, só pedestres. Mas é bonitinho aqui. Só que eu, vou ser sincera, prefiro hotel, Ju. Aqui você tem que trazer toalha, até tinha toalha, mas não... Ai, prefiro hotel. Acho mais gostoso do que coisas assim, usado das pessoas e cheiro meio de usado. Mas eu achei um charme isso aqui. Isso aqui. E aqui. A moça aqui, acho que gosta de plantas. E aqui é o banheiro, ó. Tem uma porta, atrás tem um espelho, né? Ela deixou toalha, só eu usei, o Júlio usou a dele. Aqui é o lugar de chuveiro. Aqui é o lugar de lava-mão, pia. E ali é o vaso. E aqui, deixa eu ver, nem nunca abri aqui. Coisas da moça, ó. Que ela mora aqui. Então, esse aqui é o banheiro. E aqui, deixa eu ver, nem nunca abri aqui. E aí E aí E aí